Ô Vampi, deixa eu te falar uma coisa, esse Corinthians com certeza te assustou, você tava vendo o jogo, assustou o torcedor corintiano, porque foi muito mal, com exceção né, você tava dizendo aqui, do Renato Augusto, boa noite Ivan Peta, boa noite Zé Manuel, Piperno, Bruno Prado, agora eu tenho que passar a palavra pra você, porque você tá triste, hoje a coisa começou preta pro lado do Corinthians, Vampi. Boa noite né, boa noite a todos, agora você acertou, tem dia que eu tô tranquilo, você fala que eu tô triste, eu digo não, você não sabe, o meu sentimento, olha aquela câmera, ela tá olhando pra um, não sei nem pra qual câmera, olha, é a um, não é a quatro, Vampi, você ficou desnorteado? É, pelo futebol apresentado do Corinthians, o Corinthians retorna, retoma, retorna a Libertadores né, estreia fora de casa em La Paz, e jogou uma partida, vou pegar as palavras do meu amigo Mauro César, pífia e patética. né, jogou muito mal, não criou nada, principalmente no meio campo pra frente, né, com jogadores importantes ali, você tendo o Renato Augusto, que pra mim fez uma boa partida, né, sozinho tentando alguma coisa, o Paulinho muito abaixo daquilo que a gente conhece, e sabe que o Paulinho pode render de novo uma partida ruim, né, o Corinthians teve tempo pra treinar, começou o jogo falhando, tomando um pênalti, começa o segundo tempo, quando o Vitor Pereira bota a cavalaria, né, estreia do Maico, voltando, o próprio, né, chega, toma um gol com 18 segundos do segundo tempo, não, não, não criou nada, com a participação de todos, o Jô jogou, Juliano jogou, Paulinho, Roger Guedes entrando também junto com o Maico, não fez nada, aí você fala assim, pô, mas na altitude, aquilo que você falou, o salário do Jô paga, paga a folha de pagamento de todo, o salário do Willian, também muito abaixo hoje, não jogou nada, uma estreia muito ruim, jogadores importantes que na noite de hoje não jogou nada, isso não quer dizer que daqui pra frente seja isso a temporada toda, mas na noite de hoje, muito abaixo do que se pode apresentar, só acho que o Boca perdeu lá do outro lado e agora vai ser o seguinte, dentro da chave vai ser uma briga boa entre Corinthians, Boca e Desportivo Cali, né, e meteu 2x0 no Boca também, quer dizer, os dois que não eram favoritos estão liderando o grupo, né, mas resumindo, segundo tempo muito ruim, primeiro tempo horrível e um Corinthians muito abaixo e vai ter uma sequência de jogos agora, né, estreia no Brasileiro e na próxima semana tem um jogo em casa contra o Desportivo Cali na quarta-feira pelo Libertadores. Vampi, você também acha uma situação preocupante ou você acha que o Corinthians vai recuperar, a altitude pode ter atrapalhado, é um começo de trabalho do Vitor Pereira, porque o Vitor Pereira começa realmente com um aproveitamento muito ruim, 33% de aproveitamento, já começa uma pressão, você que conhece o Corinthians ou não, como ele é português, ele vai ser bancado, ele vai ficar... Hã? Bancado? Você acha que não? A fita é a seguinte, milhado, o que o Bruno falou, você vai pegar aí, ó, começa o Brasileiro no sábado, né, o Corinthians estreia contra o Botafogo lá no Engenhão, né, e aí você pega a tabela da Libertadores, o Boca joga na terça-feira contra esse time boliviano, o nome é difícil. Always ready. Always ready. Esse time aí, pega o time boliviano, provavelmente o Boca vai ganhar na Lobo Bonneira, vai ganhar, e aí o Corinthians já joga já na quarta-feira, já pressionado, porque o empate já deixa o Corinthians lá atrás no grupo, né, e ao mesmo tempo uma vitória e outra vitória diante do Boca já dá mais um pouco de tranquilidade, mas já é preocupante pelo futebol jogado. E a desatenção, o Corinthians joga contra o São Paulo, né, toma um gol na fase de classificação do Paulista com menos de saída de bola, chovendo no Morumbi, e hoje no segundo tempo, quando o Vitor Pereira tentou organizar o time, que lançou o Michael, que botou o Roger Guedes, o Corinthians já toma um gol com 18 segundos. Uma desatenção, uma desatenção total, né, é preocupante. Então, a gente falando do Corinthians, é um grupo difícil, é um grupo que vai dar trabalho, e ele começa com um resultado muito ruim contra o seu pior adversário. Agora, Piperno, isso tudo que o Flávio Prado sempre fala aqui na Jovem Pan, ah, o Corinthians em Libertadores é uma diversão, ah, o Corinthians em Libertadores vai pagar mico. Isso gera uma pressão para o Corinthians? Você acha que isso tem uma pressão? Ah, porque eu acho que depois de 2012, acabou essa situação. Foi campeão, ganhou do Boca na final, agora... Campeão invicto, né? Sim, campeão invicto de Libertadores, o último campeão mundial brasileiro. Isso tirou um pouco daquela inhaca, como a gente fala, do Corinthians. Agora, será que tem essa pressão pro torcedor, inclusive, dessa, ah, não, o Corinthians em Libertadores pode dar vexame? O Flamengo passou por isso algumas situações. Você acha que isso incomoda o jogador também ou não? Não faz diferença? Adoro, eu não sei, mas o ambiente eu acho que incomoda um pouco. Sabe por quê? O Corinthians ganhou brilhantemente a Libertadores em 2012. Mas você vê, depois disso, entre outras façanhas, o Corinthians foi eliminado duas vezes pelo Guarani do Paraguai. O Corinthians nunca mais fez uma Libertadores boa, né? Perdeu aqui também classificação pro Nacional de Montevideo, enfim. O Colo-Colo também. Exatamente, o Colo-Colo. Nossa, o Colo-Colo do Valdívia. O Bárbios. Então, sabe, aí o corinthiano compara o desempenho Libertadores com um dos outros três rivais aqui de São Paulo. Todo mundo é tricampeão de Libertadores, os outros três. E o Corinthians teve uma Libertadores boa. Então, eu acho que o ambiente fica um pouco incomodado com isso. Mas, principalmente, o que incomoda, não é nem incomodar. O que preocupa mais é a sequência de campeonatos ruins que o Corinthians tem feito. Melhorou um pouco no Campeonato Brasileiro, é verdade. Terminou lá em quinto lugar. Eu acho que o Corinthians queimou o Silvinho de uma forma muito, muito, muito esquisita. Que é trocar, troca nas férias. Você não vai trocar depois de três, quatro jogos aí na temporada. Amejamento foi péssimo. Péssimo, péssimo. Então, nota zero aí pra isso. Então, o Corinthians começou fazendo muita coisa. Eu não vejo culpa do Vitor Pereira não, viu? Então, chegamos. Os jogadores que foram contratados na temporada passada. Passada. Não chegou agora, não. Os jogadores estão jogando no mês de abril. E vários jogadores muito abaixo daquilo que pode... O Paulinho não entrou em forma até hoje. Não jogou... Não vem jogando bem. O Paulinho tava melhor antes do que agora, é engraçado. O Willian também não tá jogando bem. Não tá jogando bem. O Roger Guedes, aquele mundo de Nádia. Tem dia que ele vem, destrói. Tem dia que ele vai lá, fica conversando com aquele leão lá de Nádia. Lá, esqueci o nome dele lá. Nárnia. Nárnia. É, o pessoal sabe. Que tá escutando, sabe. Tem um monte de cara piorando, Vampeto. E o Renato Augusto é que vem subindo de produção. Você vê que tudo passa por ele. E sobrecarrega o Renato Augusto. Não dá folga pra ele. Porque ele que vai lá atrás, pega a bola, tenta organizar o time. Tenta chutar de fora da área. E os demais, principalmente no meio campo pra frente, que eu tô falando. Não consegue criar. Não deu um chute no gol hoje. Assim dizer, botou o goleiro do... Ao Reds pra trabalhar. Nenhum momento. E olha, Vampeto. Então, ano passado, eu trabalhei na estreia desse time boliviano contra o Internacional. Ganhou. Ganhou bem do Inter. Aí, falei, pô, ganhou bem do Inter. Altitude. Quando chegar, quando descer lá pra Porto Alegre, vai tomar cinco. Empatou em Porto Alegre. Porto Alegre, tá. Sabe, não é um time analfabeto de bola, como às vezes a gente supõe. Então, vai fazer o jogo. E ele não jogou no estádio dele. Ainda tem isso, ó. Ele não jogou no estádio dele, que é mais 500 metros acima, né? A mais... Quer dizer, se torna um estádio neutro, porque ele não é acostumado. Ele joga no estádio dele. Ele não joga lá em La Paz direto. Exatamente. Ainda levou, é. Eu tava dando... O tempo louco, o Abreu era técnico. Ó, então, ó. É uma situação preocupante do Corinthians. Bom, seguindo aqui o debate, o Zé queria a palavra. Eu tava dando uma olhada na classificação do campeonato boliviano. O Espíngulo até fez a conta e falou, ó. É o décimo lá num campeonato de... 16. Mas, na verdade, é dividido em dois grupos. É, o Magno General é décimo. É. Ele tá em quinto no grupo dele. Mas, assim, é décimo num campeonato fraquíssimo. Aí, eu fui ver o Cali. Não, mas o Cali deve estar lá em cima, né? Deportivo Cali é o penalti. No último de 20. É o décimo nono e meteu 2x0 no Boca. Você vê que louco, cara. Você vê que é que louco é o seguinte. Eles conseguem a vaga numa temporada passada pra Libertadores. E eles começam o ano muito mal. É. Né? Eu depois tive o Cali pra ele estar na Libertadores. Ele fez alguma coisa boa na temporada passada. Pra ganhar a vaga.